Olá, meus brothers! Eu sou o Johnny e a parada tá ficando bacana aqui no ENEA 42. Eu quero convidar você pra ver como pegar um NFT pra brincar agora. Mas antes, rola aí a nossa querida Cunhax. Muito bem! Vamos pegar aqui essa beleza, essa belezura. Olha que maguinha, olha que maguinha sensacional. Agradecer meu brother Aya que encontrou essa pérola aqui pra gente, ó. Olha que coisa linda, mas cheia de graça, né? É uma maguinha legal, level 98 e tal. Olha lá, 10, 2,9, não tá ruim não. Tá muito bom, tá muito bom. Podia tá melhor? Podia tá melhor. Um códex razoável, né? Mas tem muita coisa aqui nela. E pro Mirage, que é onde nós vamos colocar aqui, ó. Tão de pílula que tem aqui. Ó, deve ter terra, rapaz. O Mirage, onde nós iremos colocá-la, vai funcionar muito bem. Desde já, galera, muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like, que tá dando aquele apoio pro canal. E o bonde aqui no NA42 só tá crescendo, cara. Só tá crescendo. Ó, tem umas pedrinhas aí, umas pedrinhas pra brincar aí, ó. Bom, é ela mesmo, tá? É ela mesmo, vamos lá. Deixa eu fazer aqui login com as minhas carteiras da Wemix. Manda aquele celular aqui, ó. E essa maguinha, a gente já tinha procurado ela, ela tinha saído do mercado. Ela voltou agora com um preço um pouco mais baixo. Completo, mano! É meu, menino! Vamos entrar aqui no jogo agora? Vamos entrar no jogo aqui? Temos aqui o Badalhoca, cara. Pegamos um clã aqui. Ganhamos o clã Renegados, né? O Niazia deu esse clã pra gente. Tem uma galera aqui, ó. Sem mais de PP. Olha mais aqui, ó. Mais um que chegou aqui, ó. Olha aqui. Pera aí. É... Cancelar o convite. Convidar para o clã. Olha quem tá chegando aqui no clã, ó. Pra dar o reforço também, ó. Brigadão, brother, aí, ó. Cara, o bonde aqui tá ficando sem freio, cara. O bonde aqui tá ficando sem freio. Olha aí, ó. Olha só, meu querido. Olha só. Vai brincando, velho. Já tá aqui, ó. Em quinto no códex. Caraca, tá em quinto no códex, mano. E por falar em códex, galera. Olha o códex do menino. Eu sou o sexto, ela é a quinta. Tamo junto, pô. Tamo junto, meu irmão. Então, como é que vai funcionar? Acima de 110 de poder, 100, 110, vai subindo, né. Não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo. Vem pro Renegados. Acima de 85, vai pro Ruations. Beleza? Então, se você tá procurando o clã e tal, pô, mano, tá aí. Já apareceu aqui, ó. Ó. Ok. Cara, que loucura, hein. Que loucura, hein. O bonde tá crescendo, hein. Esse personagem, mais pra frente, eu vou ter que ficar com ele alguns dias aqui. Mais pra frente, eu vou colocar ele no Mirage, tá bom? Tem que comprar umas pílulas de vigor no Mirage, aquela coisa toda. Ele vai ficar lá. Ou o Badalhoca vai pra lá, quem sabe? Vamos acessar o jogo. É agora, hein, mano. Vamos ver o que que veio, hein. Será? Será? Mas será? Será? Eu não sei nem jogar de maga, mano. Olha que loucura. Olha aqui. Olha que belezura. Deixa eu pegar o Badalhoca. Vou botar ele na outra tela aqui, vai. Deixa ele aqui. Badalhoca, depois a gente vai tá ocupando mais ele. Ó. Ir para o castelo de Sabuki. Vamos ver o que que tem aqui. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. É, acho que não tava ruim, não, hein. Tava muito ruim, não, hein. Cara, olha o tanto de puta. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom demais, menino. Eita, danada. Cara, não tem espaço. Ah, eu entendi a jogada. O que que o cara fez? Provavelmente, ele lotou a bag aqui, né, pra galera ver. O que que tinha o personagem, entendeu? Aí ele enche a bag aqui, ó. Aí o cara vem e fala, pô, o personagem do cara lá é boladão, mano. É boladão. Não tem mais espaço pra guardar as coisas. Olha que loucura, mano. Que loucura. Olha ali. Que loucura, mano. Que loucura, hein. Olha o bilhete pra ressuscitar. Esse cara era de clã dominante, hein. 29 bilhetes de praça, velho. 52 de pico. 26 de raid, cara. Velho, ele tinha um patch aqui pra sumonar, velho. Olha que loucura. Tem que entender agora o que que o cara tava fazendo com esse personagem, né. Ah, deixa eu ver as pedrinhas aqui, como é que tá. Pedra do demônio. Baralho 1. Mas eu vou ter que entender esses baralhos direito. Isso aqui é de XP, ó. Ele usa no 3 também, igual eu. Legal. Evasão de crítico. Aumento de dano crítico. Aumento de dano em PVP. Um baralho deve ser de PVP. Outro de boss, alguma coisa assim. Aumento, ó lá. Aumento de ataque de monstro. Esse aqui tá o quê? Evasão de crítico. Esse aqui deve ser o monstro, quer ver, ó. Evasão de crítico. Aqui deve estar o de monstro, ó. Vamos ver as montarias que o cara tem. Tem essa. Ele não comprou as outras, não. Tem um pangaré. E tem essa aqui, ó. Que já tá equipada. Que é do... Do reino de fariocs. Codex. Conclusão. 41. 21. E 3. Legal. Legal. Tá bom. Tá bom. Vamos ver os codex. 6. Mínimo 1, filho, vai. Cara, os caras... Ah, não. Aqui, ó. Tem um caso de codex aqui, ó. Reputação. Ó, tem um caso de codex aqui também pra fazer. Tá tipo o meu guerreiro. Bom, meus brothers. O que vocês acharam da maguinha? Fala pra mim no comentário que vai ter mais coisa com ela aqui. Beleza? Espero vocês na live. E, cara, vem pro EMA42. É tudo nosso. Tamo junto. Valeu. Falou.